Atenção Partida pro Monopane do programa, lutador ficou pra último E o Valente Davi Foi pra dianteira, vai tirando vantagem Vários animais avançam lá por fora O Cunhata aí dominou, o Príncipe Amigo lá por fora, vai tomando conta Do terceiro, vai brigar pelo segundo lugar Assim já vão para a primeira parte da curva Valente Davi é o segundo, Príncipe Amigo Terceiro, que pequemó em quarto, Bastevoli Quinto, Carta Postal em sexto Lutador corre em sétimo A última colocação é de Big Express Presta em penúltimo, Enigma Prince Já cruzam os novecentos, meia-sinais O Cunhata aí é o ponteiro, o Príncipe Amigo Lá por fora, tomou a segunda, em terceiro Corre o Valente Davi, que pequemó E corre em quarto, Bastevoli em quinto Lutador em sexto, Carta Postal em sétimo Os sete primeiros, Enigma Prince Em oitavo, último Big Express Já comporam a última curva E já entram pela real final E o Cunhata aí por dentro É o ponteiro, o Príncipe Amigo pelo lado de fora Carregando, vem buscar o primeiro lugar Cruzaram a seta dos quinhentos metros O Cunhata aí, Valente Davi Reage lá por dentro, aqui por fora Bastevoli, equipe pequemó E também carrega pelo lado de fora Lutador vem bem aberto Bastevoli vai dominando a carreira Vai para a ponta, vai tirando vantagem Valente Davi lá por dentro Retomou o galão Briga pelo primeiro e retoma a ponta Meia cabeça, Bastevoli Vem pelo lado de fora Bastevoli e Valente Davi Vão passando pelo painel Bastevoli Tem meia cabeça, a cabeça inteira A briga fora, Valente Davi reage Se cruza, rapaz, se afinal Está aí o resultado do páreo de número nove Jogaram de páreo esse número Quatro, Valente Davi Mas ganhou sete bases